Pessoal, boa tarde. Rauster, Arruda, pra quem me segue aí. Venho mostrar aqui uma plantinha pra vocês. Numa ilha aqui na cidade de Goiânia. Encontrei, essa passarinha encontrei. Isso aqui é o Crajiru, ou Pariri. É uma plantinha da floresta amazônica. Ela é uma planta de jardim, muito conhecida. No norte do país, o pessoal usa ela pra tratamento de câncer. Ela tem ação antitumoral e inflamação da garganta. Você pega um tufinho desses aqui e ferve, coloca em infusão. Ela fica uma cor semelhante a um suco de guaraná, daqueles de saquinho. Uma coloração meio amareladinha. A folha, como ela é muito rica em ferro, ela fica avermelhada. Ela tem umas garrinhas. Mas a característica dessa planta é isso aqui. Ela tem essas garrinhas aqui que vocês estão vendo, como se fosse um maracujá. Ela é uma planta trepadeira. A base dela é uma plantinha de jardim. Muito legal a planta. Ela pega pro brotamento facilmente. E aí, tá aí, pra quem não conhece, o Crajiru ou o Pariri. Uma plantinha da floresta amazônica que se espalhou por todo o Brasil. Uma plantinha de porte pequeno. Tá aqui numa ilha, na cidade de Goiânia. Numa ilha no meio da rua, por isso vocês estão vendo carros passarem. Mas é muito interessante. Muito legal. Valeu, um abraço, até a próxima. Gostou? Dá um joinha e se inscreve no canal. Obrigado.